Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Mecânico, enfim Na verdade eu queria ser mecânico de navio Mas aí ele falou assim, caralho, cerveja fora de casa vai me enxifre a roda Não tem nada a ver com nada Cara que eu ia ser mecânico de navio e mecânico de avião E sou apaixonado por navio até hoje Que engraçado Tu deve ir a cruzeiro direto Eu queria que tivesse um simulador de navio igual tem Mas é ruimzinho É, mas tem um que é tipo o flight radar de navio Tem, esse eu acompanho Mas eu queria mesmo um simulador assim, sabe, fazer manobras Transatlântico mesmo, naviozão Transatlântico, aí pegar aquelas tempestades Pô, você poderia ser prático porra aqui em Santos Pô, olha aí Puta salário Ia ganhar dinheiro pra caramba Ser prático, né mano É o maior salário que tem, né É um dos maiores salários Mas também é a maior responsa É a maior responsa Prático Tem a ver o navio com avião Então Porque eu morava lá no Navegação Em frente de Santos Eu Navega Navegação Navio navega Os dois navega Os dois navega Ah, entendi É por isso, ele queria navegar Entendi, não tem nada a ver Mas entendi a navegação Não, é que eu morava em Santos E eu via Eu via o navio ali direto Aliás, eu ia pra beira do canal lá de Santos Pra ficar vendo os navios sendo manobrados por rebocador E os práticos, né Desputa monstruosa Cara, o legal do prático é o seguinte Em cruzeira Muito legal A curiosidade, né Eu fico assim Por onde vai sair o prático, né Eu juro que eu faço isso, cara Eu não fico dando tchau Soltando foguete Que em Santos tem esse negócio de E eu fico só assim Deixa eu ver que hora que o prático vai sair Eu juro que eu faço Aí o Carlos do barquinho do lado Desce uma escadinha do lado E o cara andando O cara sai do navio É muito legal Tem um prático lá em Santos Eu não sei se ele tá vivo ainda Ele já era de idade, assim Que ele deixou o navio onde tinha que estar Já pro comandante assumir Ele se jogava do navio Ah, é Se jogava do navio Daquela altura Daquela altura Mergulhava, ia nadando até o barquinho Caralho, que louco Ele ficou famoso por causa disso Eu não lembro Sério, cara Tinha esse cara doidão Ele se jogava do navio, cara Puta figura Devia tomar uma Pra o cara pular do navio, velho Mas é louco